Olá meninos e meninas, tudo bem? Espero que estejam todos bem aí, vamos iniciar mais uma aula, mais uma aula do nosso curso e como prometido para vocês, eu vou ensinar agora a arriscar a peça mais básica da confecção, que seria uma regata, tá certo? Então nós vamos aí aprender passo a passo como se desenhar uma regata. É, vocês devem treinar isso usando papel, tá certo? Desenhar o molde, usar um papel grande. Para aprender vocês podem começar a desenhar em folha de papel, de caderno, papel sulfite, em escala pequena, tá? Para treinar. Depois para desenhar em tamanho natural, aí sim, deve ter uma folha grande, papel craft, né? Aqueles papéis que se compra de rolo, né? Comprar grande para poder desenhar o tamanho natural do molde. Depois então transferir para o tecido, tá certo? Então desde já, muito obrigado pelo apoio de vocês, pela participação aí. E não se esqueçam de deixar seu like, compartilhar aí o máximo possível aí para a gente crescer junto aí, tá certo? Se inscrever, quem não se inscreveu, isso aí é muito importante para mim, pessoal, valeu? Vamos então iniciar nossa aula sem mais delongas. Nós vamos precisar de medida. Quais medidas que nós vamos precisar? Então nós vamos precisar daquela medida ombro a ombro, tá certo? Lembram-se dessa medida? Ombro a ombro, tá? Não é a medida de um ombro, é a medida ombro a ombro. E vamos precisar também da medida do ombro, tá certo? Aqui é uma outra medida. Vamos precisar da cava da manga. Medida da cava da manga. E vamos precisar do... Opa! Vamos precisar do comprimento da blusa, tá certo? E aí medidas adicionais, que seria quadril e cintura, para dar formato a essa regata. Tá certo? Então, tem aí, como eu expliquei na primeira aula, né? E na segunda aula. Tem-se que ter em mente que tipo de regata nós vamos fazer. Tá certo? Se é uma regata folgada, né? Para exercícios, corrida, né? Para lazer e etc. Ou se é aquela regata justinha, que geralmente é feminina, ou pessoal de academia, né? Quem malha muito tem músculos para mostrar, né? Eu gosto de usar aquela regata mais justinha. Então, para isso, para justa, nós precisamos dessas duas medidas, tá certo? Quadril e cintura. Para poder fazê-la justinha, de acordo com o corpo da pessoa. Mas hoje, nós vamos desenhar uma regata folgada, uma regata tradicional, tá certo? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, então. Então, aqui nós temos o tecido dobrado, tá certo? Lembrem-se da posição do tecido, tá certo? Lembrem-se que eu falei que toda a roupa é desenhada no sentido vertical. Tá certo? O tecido vertical é esse. Aqui é corte de tecido, tá? Aqui é corte de tecido, tá certo? Aqui são as laterais do tecido. Lembrem-se que eu falei que elas se chamam ourelas. Tá certo? E do lado de cá, a dobra do tecido, certo? Que o tecido dobrado ao meio, no sentido lateral. Tá certo? Então, corte, corte. Aqui as laterais com aquele acabamentinho. Tá? Você pegando o tecido, você vai ver. No cortar, quando você vai comprar o tecido, quando o vendedor vai cortar o tecido, você já vai ver, quando ele puxa o tecido. Tá certo? O tecido tá aberto. Tá? Então, você vê as duas laterais, as duas ourelas, assim, ele vai puxar no sentido vertical e vai cortar. Tá certo? Isso você pode reparar quando for comprar o tecido. Tá certo? Então, vamos lá. Como eu falei, eu vou usar medidas reais. Tá certo? Então, temos aqui, ombro a ombro. Nós vamos usar a medida 42. Ombro, nós vamos usar a tecida, a medida 12. Cava da manga, nós temos a medida 20. O comprimento da blusa, nós temos a medida 73. Quadril, nós temos a medida 94. E cintura, nós temos a medida 88. Tá certo? Então, de posse dessas medidas, nós vamos, então, transcrevê-las para o tecido. Tá certo? Ou, no caso, a princípio, para o papel. Então, primeira medida, ombro a ombro, 42. Lembrem-se que eu falei que nós vamos, como o tecido está dobrado, nós vamos usar as medidas pela metade, dobradas. Tá certo? Então, ombro a ombro, 42. Nós vamos usar o quê? 21. Ó, pessoal. Aqui, eu comecei, coloquei um papel quadriculado. A gente tem uma noção. Tá? Então, o zero está aqui, começando do 1. Nós vamos entender que esse 1 é o zero e vamos começar do zero para frente. Então, 21 iria dar no 31. Tá certo? Então, ombro a ombro, 21 mais 1 centímetro de costura. Tá certo? Ombro. Lembrem-se que o ombro não tem folga. Tá? É a medida até o ombro, não tem folga. É a medida exata mais 1 centímetro de costura. Então, tem que ser medido corretamente, de ossinho a ossinho, para não ficar pequeno nem grande. Se ficar ainda grande um pouco, tudo bem. Mas, se ficar pequeno, fica horrível. Tá? Então, tem que ser tirada a medida exata ali, de ponta do ossinho a ponta do outro ossinho, para dar certo. Tá certo? Então, nós vamos aqui, o ombro seria mais ou menos aqui. O ombro a ombro. Muito bem. De posse dessa medida de ombro a ombro já desenhada, nós vamos usar o ombro. Como é que é tirada essa medida? A caída do ombro. O ombro não é reto. Tá certo? Do começo do ombro, que é na base do pescoço, até o final do ombro, que é no começo do braço, tem uma caída. E essa caída, na verdade, varia de pessoa para pessoa. Tem gente que tem o ombro mais reto, tem gente que tem o ombro mais caído. Mas essa medida aqui, padrão, vai ser tirada aqui. Essa medida padrão é de 3 centímetros. Essa é a caída do ombro padrão. Então, começando daqui. Então, 1, 2, 3. Essa é a caída do ombro. E aqui, o final do ombro a ombro. Então, daqui para trás, nós vamos medir os 12 centímetros do ombro. Tá certo? Então, se nós fomos até o 31, nós vamos cair até aqui, mais ou menos. Tá certo? Então, de 10, 11, só que são 12 o ombro. Então, mais um para cá. Aí, no ombro, nós temos que acrescentar 2 centímetros. Tá certo? Porque é 1 de costura aqui e 1 de costura aqui. Porque vai costurar na gola e vai costurar no ombro. Então, mais 2 centímetros. Então, o ombro, na verdade, vem até aqui. Estão entendendo aí, pessoal? O ombro a ombro só acrescenta 1 centímetro de costura. Porque ele só vai costurar lá na ponta. Na verdade, é 1 centímetro de cada lado. 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui. Entendeu? Do outro lado do tecido. O ombro, ele vai ter costura aqui e vai ter costura aqui. Tá certo? Então, tem que acrescentar 2 centímetros. Muito bem. Feito isso, nós vamos desenhar o ombro. Que é de lá até aqui. Tá certo? Aí nós temos o ombro. O que que sobrou aqui? Sobrou a gola. Tá certo? A gola. Aí, vocês devem estar se perguntando. Poxa, mas é aquela medida do pescoço que nós tiramos? Para esse desenho, para muita coisa, você não vai usar aquela medida. Essa medida é uma referência que você deve ter. Que você pode comparar depois com o que sobrou aqui. Tá certo? Sobrou tanto aqui. Você pega a medida do pescoço lá, para ver se bateu, bateu, fechou. Entendeu? Se não bateu, algo está errado. Começa de novo. Tem que bater com aquela medida. Mas a medida do pescoço ali é mais específica para roupas mais específicas. Você não vai usar para todas as costuras, mas para efeito de conferência. Pois bem. Então aqui sobrou o pescoço. Regata. A regata, ela é cavada tanto na frente quanto atrás. Ela não é como a camiseta. Lembra que eu falei? A camiseta, a parte de trás, entram 3 centímetros. A parte da frente, entram 8 centímetros. A regata é mais, tá certo? A regata é mais cavada. Essa cava da regata, geralmente, você pode colocar 10 centímetros. Então vamos aqui, do zero aqui até o 10. Está certo? Essa é a profundidade da regata. Se você quiser colocar 8, beleza. Vai ficar uma regata mais comportada, vamos dizer assim. Mas na verdade é pouco. 8, ela vai ficar, pensem em uma camiseta. A gola, tirando a ribana, que é a golinha aplicada, o tecido, ele fica lá em cima. Ele fica no buraco aqui do pescoço aqui, da frente aqui. Então é uma altura alta até para uma regata. Então pode colocar 10 centímetros sem problema. Muito bem. Aqui o que você vai fazer? Vai desenhar a gola. Mas, antes disso, o que que acontece? Lembre-se, regata, o ombro da regata é estreito. Ele não ocupa todo o ombro. Ele tem uma largura. Está certo? Essa largura, daí também é variada. Tem gente que gosta de alça bem fininha. Tem gente que gosta mais larga, tipo camiseta sem manga. Várias larguras. Mas vamos ver aqui. Então, que medida que nós colocamos aqui? A medida do ombro, 12, mais 2 centímetros. Certo? Então, nós usamos ali 14 centímetros. 14 centímetros. Vamos dividir no meio isso. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Esse é o meio. O que que nós vamos fazer? A partir desse meio, nós vamos desenhar o ombro da regata. Vamos colocar uma medida padrão. Seria uma medida padrão em torno de 5 centímetros. Seria uma medida padrão para o ombro de uma regata. Então, 1, 2 e meio. 1, 2 e meio. 5 centímetros. Agora, qual o acabamento que eu vou usar? Eu vou apenas dobrar a beira, a beirinha, fazer uma barrinha, dobrando as beiras, ou eu vou aplicar algo aqui, para fazer o acabamento, um viés. Viés é uma tira de tecido que você compra pronta, ou você pode fazer. Tem até aparelhos que ajudam a fazer, bem práticos. Então, uma tira que você compra de tecido, como o nome diz, ela é viés, porque ela é cortada em viés no tecido. Como é um corte em viés no tecido? O corte em viés no tecido é assim. Entendeu? Ela é na transversal do tecido. Por quê? Porque um corte transversal no tecido, ele estica. Entendeu? Ele deforma. E se você cortar ou na vertical ou na horizontal, a maioria dos tecidos não estica. Tecido plano, né? Malha também não estica. Moletom, tá? Porque tecido que estica aí é malhas mais finas, malhas de poliviscose, laicra, tecidos elásticos. Então, tecido plano, que é tecido de algodão, tecido firme. O viés é cortado nesse sentido. Porque aí você tem uma flexibilidade nele. Exatamente para fazer as curvas, tá certo? Fazer o acabamento que você quer. Tá certo? Então, se você for aplicar o viés, você vai cortar a medida exata. Se você for virar a beira, então você vai deixar mais um centímetro de cada lado. Tá certo? Porque aquele um centímetro, você vai usar para dobrar e fazer a barrinha. Essa beira deve ser overlocada, lógico. Uma máquina overlock. Então, você passa na reta. O ideal é uma galoneira, que é usada para fazer essas barras. Em malha, em tecidos elásticos principalmente. Mas você pode, tranquilamente, fazer um acabamento na beira. Pô, mas eu não tenho um veloque, não tenho uma galoneira. Você pode, então, fazer um zigue-zague na beira, para que o tecido não desfie, dobra e faz a barra normalmente. Mas, se for dobrar, lembre-se, pelo menos um centímetro para ser dobrado. Se não for dobrar, se for aplicar viés, que ele é dobrado na beira e cobre de fora a fora, é medida correta. Porque ele vai ficar na medida certa. Não precisa aumentar nada. Tá certo? Muito bem. Então, tendo dito isto, nós vamos desenhar aqui a gola. Pronto. Legal? Esse desenho, pessoal, pô, mas eu não consigo fazer isso a mão livre. Isso aqui é um desenho redondo. Você pode usar uma vasilha, uma baciazinha, uma saladeira, qualquer tipo de vasilha que tenha o tamanho certo. Você encaixe ela aqui e ela case certinho essas duas medidas. Que ela tenha esse tamanho todo. Aí ela tem que encaixar. Se encaixou certinho, pode riscar que vai dar certinho. Tá certo? Tranquilinho. Bem simples. Beleza? Muito bem. Próxima medida, então. Próxima medida é a cava da manga. Que é... São 20 centímetros. Então, nós estamos aqui. 12, 20 centímetros. 22, 32. Cava da manga. Essa é a altura da cava da manga. Então, está marcado aqui. Deixa quieto. A partir dessa medida, então, nós vamos medir o... Pessoal, esqueci de uma medida aqui. Vamos adicionar aqui. Gosto. Ou tórax do homem. Não é? Senão, como é que eu vou fazer o peito da blusa? Não tem jeito, né? Então, busto aqui é a medida... É... 98. Muito bem. Que é exatamente essa medida aqui. Se vocês repararem, a cava da manga... A altura da cava da manga vai dar mais ou menos na reta do busto. Então, essa é a medida que nós vamos acrescentar. 98. Que é a metade. 45 e 4, 49. Mais um centímetro... De costura. Então, 50 centímetros redondos. Está certo? Muito bem. Então, nós vamos aqui... Ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nossa, daria cá nos... 600. Vamos colocar dentro aqui, tá? Para não sair do tecido aqui. Vamos colocar aqui. Então, temos que levar em conta, então... Busto, metade da medida. 49 com mais um de costura. Então, vamos aqui... Vamos supor que deu aqui. Tá? 50 centímetros. Está certo? Muito bem. Aí, nós temos cintura e quadril. No caso do homem, ou de uma regata folgada... Eu vou desprezar essa medida da cintura. Eu vou usar a medida do quadril. Que é 94 centímetros. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o comprimento da blusa. 73 centímetros. Eu meço sempre daqui. Parte mais alta... 73 centímetros. Essa é a altura da blusa. Aí, a medida do quadril... O quadril também é metade. Então, 47... Mais um de costura. 48. Então, essa medida vai entrar aqui no final da blusa. 48. Mas aí... De homem, eu posso fazer reto. Está certo? De homem é reto. Não tem... Modelagem. Vamos dizer assim. Agora, tem um porém. Lembrem-se que eu falei sobre a folga. Aqui nós estamos tirando a medida exata. Está certo? Lembrem-se que eu falei que temos uma folga do tecido. Para a roupa ficar confortável, não ficar justa. De quanto é essa folga? Lembrem-se. Lembram-se. É uma folga de... É uma folga de... 3 centímetros, pelo menos. É a folga da roupa. A roupa ficar folgada no corpo. Muito bem. Então, nós temos aqui a altura da cava e a largura e o comprimento da regata. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou trazer essa medida aqui até aqui. Essa medida já não é tão assim. Redonda. Essa medida, ela desce reto. Ela vem reto. Pouco inclinada. Quando chega cá embaixo, é que ela vai fazendo a virada até chegar lá. Na verdade, ela vem um pouco mais. Ela vem um pouco mais aqui. Aqui embaixo é que ela faz a virada. Então, vejam que o braço vai sair daqui. Ele vem na frente aqui. E por baixo do braço é que ela faz aquela virada. Para ele entrar embaixo do braço. Está certo? Esse é o desenho da capra. Está ok? Então, basicamente é isso aí. Você já tem o desenho da blusa. O que eu esqueci? Eu esqueci da altura, o comprimento da blusa. 73. Eu botei exato. Coloquei, medi exato. Mas, no comprimento da blusa nós temos o que? Um centímetro de costura em cima e a barra embaixo. A barra, geralmente, é a de 2 centímetros. Então, mais 1 centímetro em cima e mais 2 para baixo. Ou seja, mais 3 centímetros. Isso aqui, coloco aqui, mais 3 centímetros. Ou seja, 76 centímetros fica a altura da regata. Está certo? Agora sim. Está aí o desenho de uma regata. Isso aqui você pode treinar em um papel simples. Se tiver como comprar aquele caderno de desenho milimetrado, você consegue desenhar isso em escala. de 10 por 1. Essa aqui seria uma escala de 10 por 1. E você desenha desse jeito que eu estou fazendo aqui. Está certo? Treina bastante, desenha em escala, veja certinho. Se você quiser, tiver como desenhar um papel grande, no molde, usando as medidas que você tirou, sua ou de alguém na sua casa, você pode recortar o papel, depois certinho, e experimentar, colocar no corpo, tirar a prova. Entenderam? Coloca no corpo como se estivesse vestindo. Confere, vê se está batendo, se está certinho, se está justo, se a folga está boa. Confere, confere no corpo, com o papel. Está certo? Se quiser, já transferir para o tecido, se tiver um tecido velho, um retalho, quiser fazer alguma coisa para as crianças, um pedaço de... Criança é bom que qualquer pedaço de tecido você faz bastante. tem bastante coisa. E tem retalhos que você compra barato. Por exemplo, quem está em Curitiba, nós temos a tecelagem imperial, no centro, na Rua 15. Lá temos retalhos de tecido, lá sempre é 3 e pouquinho, 3,99 o metro. Tem bastante retalho. Retalho não, são peças inteiras, que é tecido com cores fora de linha, muito tecido elástico, tem até tecidos bons lá para fazer camiseta. Então, é coisa baratinha, você pode comprar e praticar. Está certo? Então, é isso aí, pessoal, basicamente é isso aí, o desenho da regata. Pratiquem bastante, tirar as medidas, transferir essas medidas para o papel, para o tecido. Quem quiser treinar no tecido, faça isso. Faz para as crianças, que usa pouquinho tecido, compra tecido baratinho, se tiver um retalho aí, uma camiseta velha, você pode recortar também, viu pessoal? Uma camiseta velha aí, quiser recortar, fazer uma pequena para as crianças, você pode fazer também, tranquilamente. Dobre ela no meio e recorta nela. Desenha, recorta, tranquilo. Como é que eu faço para transferir para o molde e para o tecido? Você pode recortar ele, recorta tudo nas medidas certinhas, confere se está tudo certo, recorta. No tecido, tem, eu gosto de usar um giz chamado giz águia, que é um giz de alfaiate, ele é um triângulo. É um giz muito bom para desenhar, para desenhar, escrever no tecido. Está certo? E tem, hoje tem um giz em lápis, você aponta o lápis e é um giz, que é também bem prático, é bem prático. Quem quiser, é bem prático mesmo. O giz águia, o giz alfaiate, é ruim que ele quebra à toa. Você caiu, já era. É difícil alguém que tenha esse giz inteiro. Ele quebra muito fácil. O lápis, não, o lápis é bem prático. Isso tem nos armarinhos, a loja de máquina de costura, você acha tranquilamente. Então, com o molde cortado, você coloca em cima do tecido, na posição correta, na dobra, e vem com o lápis contornando certinho, confere, está certinho, só cortar. Está certo? Então, tem erro. Certo, pessoal? É isso aí, então. Treinem bastante aí, qualquer dúvida, comentem, perguntem, está certo? Eu vou estar respondendo aí, na medida do possível. Está certo? Muito obrigado pela ajuda, muito obrigado pela participação, por assistir o vídeo, pela paciência até aqui, e desejo a vocês tanto sucesso a todo mundo, tá? De vocês que a gente, tudo que quiser e se esforçar, a gente alcança. Está certo? E eu estou aqui para ajudar vocês. Quem gostou, deixa o like, quem não gostou, comenta, diz o que que não gostou, para que eu possa melhorar cada vídeo. Está certo? Então é isso aí, pessoal. Vamos para frente aí e até o próximo vídeo.